Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o 12º domingo do tempo comum. A passagem do Evangelho proclamada neste domingo é a do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Possamos. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. E nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus, ao enviar os discípulos para continuar a sua obra libertadora e salvadora, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e das incompreensões. Mas ele acrescenta, não temais. Jesus assegura-lhes a sua presença contínua, a sua ajuda, a sua proteção, e pede-lhes que não deixem o medo impedir a proclamação na aberta da Boa Nova. A mensagem libertadora de Jesus não pode correr o risco de ficar, por causa do medo, circunscrita a um pequeno grupo, covarde e comodamente fechado dentro de quatro paredes, sem correr riscos, nem incomodar a ordem injusta sobre a qual o imundo se constrói. Mas é uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção, com coerência, de cima dos telhados, a fim de mudar o mundo e tornar-se uma boa nova libertadora para todos os homens e as mulheres. Constatamos entre nós que cresce o medo social e a insegurança. A vida está cada vez mais difícil, ou pelo menos, assim o percebe muita gente, que se sente ameaçada de muitas maneiras e não vê claro o seu futuro. Este medo social é um tanto difuso, mas real. É a impressão quase imperceptível de que as instituições sociais, políticas e econômicas que existem não são capazes de resolver os problemas atuais. Neste contexto, aparecem sempre pessoas pouco equilibradas que profetizam catástrofes e outros desastres, talvez porque elas mesmas vivem como um fracasso e projetam depois sobre o mundo seus próprios desejos de destruição. É grande o dano que causam aqueles que constantemente destilam seu pessimismo, envenenando a vida cotidiana com sua visão sombria e seus prognósticos pessimistas. Mas o cristão não se ilude sobre a situação do mundo, não se engana resolvendo os problemas a partir de uma fé ingênua. O cristão conhece a força do mal, mas sua fé em Deus o ajuda a não esquecer que o mundo não está abandonado à sua desgraça. Além das manchetes da imprensa e dos dados das estatísticas, o crente vê a realidade em sua profundidade última, que é a salvação que vem de Deus. Esta é a confiança fundamental que Jesus quer transmitir a seus discípulos. não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É claro que a vida está cheia de experiências negativas e que a fé não oferece receitas mágicas para resolver os problemas. Não acreditem naqueles que proclamam milagres a toda hora. mas a existência do ser humano está nas mãos de Deus. Só nele está a nossa salvação da morte e do fracasso final. Esta fé firme em Deus não leva à invasão ou à passividade. Traduz-se, pelo contrário, em coragem para tomar decisões e assumir responsabilidades. Leva a enfrentar riscos e aceitar sacrifícios para ser fiel a si mesmo e a própria dignidade. O verdadeiro crente não se caracteriza pela covardia e pela resignação, mas pela audácia e pela criatividade. Com paciência, sabe resistir à agressividade do mal sem perder a própria dignidade nem destruir-se. No Evangelho deste domingo, Jesus faz dois convites. Por um lado, diz, não temais os homens. E por outro, diz, temei a Deus. Assim, somos estimulados a refletir sobre a diferença que existe entre os receios humanos e o temor a Deus. O receio é uma dimensão natural da vida. Desde pequenos, experimentamos formas de receio que se revelam depois imaginárias e desaparecem. Sucessivamente, outras emergem que têm fundamentos concretos na realidade. Agora, elas devem ser enfrentadas e superadas com o compromisso humano e com a confiança em Deus. Mas, há depois, sobretudo hoje, uma forma de medo mais profundo, de tipo existencial, que por vezes termina em angústia. Este medo nasce de um sentido de vazio, ligado a uma certa cultura permeada por aquelas ideias de não ter nenhum valor. Tem gente que prega e teoriza o nada. Face ao amplo e também diversificado o panorama dos receios humanos, a palavra de Deus é clara. Quem teme a Deus não tem medo. o temor de Deus, que as Escrituras definem como o princípio da verdadeira sabedoria, coincide com a fé nele, com o sagrado respeito pela sua autoridade sobre a vida do mundo. Agora, não ter receio de Deus equivale a colocar-se no seu lugar, a sentir-se dono do bem e do mal, da vida e da morte. Ao contrário, quem teme a Deus sente em si a segurança que tem uma criança nos braços de sua mãe. Quem teme a Deus está tranquilo até no meio das tempestades porque Deus, como Jesus nos revelou, é pai cheio de misericórdia e de bondade. Quem o ama não tem receio. No amor não há temor, escreve o apóstolo João. Antes, o perfeito amor lança fora o temor porque o temor pressupõe o castigo e o que teme não é perfeito no amor. Portanto, o crente não se assusta diante de nada porque sabe que está nas mãos de Deus. Sabe que o mal e a irritação não tem a última palavra mas o único Senhor do mundo e da vida é Cristo. O verbo de Deus é encarnado que nos amou até se sacrificar a si mesmo morrendo na cruz para a nossa salvação. Quanto mais crescemos nesta intimidade com Deus impregnada de amor mais facilmente vencemos qualquer forma de receio. No trecho evangélico deste domingo Jesus repete várias vezes a exortação a não ter receio. Tranquiliza-nos como fez com os apóstolos como fez com São Paulo mostrando-lhe em visão uma noite num momento particularmente difícil da sua pregação. Nada temas diz Jesus a Paulo que eu estou contigo. Fortalecido pela presença de Cristo e confortado pelo seu amor o apóstolo Paulo não temeu nem sequer o martírio. Isto suscite também em nós uma renovada confiança em Jesus Cristo que nos chama a anunciar e a testemunhar o seu evangelho sem nada temer. E perguntemos-nos e nós diante dos que ridicularizam a nossa fé e nos caluniam andamos assustados confusos desorientados interrogando-nos se vale a pena continuar a remar contra a maré ou nós confiamos em Deus. O Pai Jesus teu filho e nosso Senhor nos pede de não viver angustiados pelo medo da morte de percorrer com fidelidade o teu caminho de confiar em ti pois tu és um pai cheio de amor e de ternura sempre preocupado em cuidar de nós teus filhos em entendermos e em protegermos a certeza de sermos teus filhos alimenta a nossa capacidade de nos empenhar sem medo sem prevenções sem preconceitos sem condições na missão que nada nem as dificuldades nem as perseguições que nada consiga calar a nós que confiamos na tua solicitude no teu cuidado e no teu amor de Pai nós te bendizemos pelo teu amor quando nos asseguras com a tua proteção mesmo até aos nossos cabelos e quando nos dás mais valor do que a todos os passarinhos do mundo nós te pedimos por todos os nossos irmãos e irmãos atingidos pela inquietação e por nós também que o teu espírito nos fortaleça na confiança e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto